Ela me dá muito merda É só me dar aqui Quando eu chego na porta aqui Me faça para começar Só foi melhor Agora eu só tenho uma chance E eu não posso mais falhar As costas pesam pois Eu fico com eles Chico Ele vai dar Mais pra vocês Vai chegar com o sol Eu tô com a luz Eu vou te ver Eu vou te ver Eu tô com a luz Eu tô com a luz Fui criado por um jovem Você vai poder dar inspiração Deixa os olhos e cortes no chão E dos quadros esplotes Olha pra mim a máscara Não chegou a debilidade Eu vou te dar um motivo